Fala aí galerinha, beleza? Então galerinha, tô aí na Califórnia, dessa vez eu tô fazendo aqui um videozinho aqui no dia de aparecimento nublado, né? Já comecei a pescar aqui às 5 horas da manhã, então foram 21 quilos de peixe, né? No horário aqui, das 5 até as 5h44, por enquanto. Então vou fazer de uma forma até mais resumida, né? No outro video ficou um video até bem longo. Mas nesse video aqui eu quero ser mais objetivo, né? Tentar mostrar mais o spot ali e falar um pouco do que eu gosto de pescar aqui no dia de aparecimento nublado. É, da mesma maneira que foi bom assim, né? Eu achei que foi muito bom, poderia... Cara, perdi, cara, o peixe, filha da mãe. E era bom o peixe, hein? Ver se ele vai voltar na linha. É... Eu achei que foi bom, né? Como a gente perdeu várias fisgadas, né? No outro video lá, poderia até ser melhor, né? A captura dos peixes. Mas... Eu não continuei, confesso que eu não fechei, né? Os 200 quilos de peixe, mudei o horário, né? Até pra eu fazer mais rápido o outro video. Que eu não tenho tempo de ficar apenas pescando, né? Agora tá meio complicado pra mim. Mas, na mesma maneira que a gente pescou lá, que foi bem produtiva, né? A pescaria no dia nublado. O dia parcialmente nublado também, ela tem uma boa... Ela tem uma boa, né? Uma boa atividade dos peixes aí no lago. Então, dá pra pegar ele muito bem, né? Então, eu só pesquei agora com essa crankbait de 9 metros, então eu uso o 4 barra 0. Então, eu já peguei vários peixinhos aí com ela. Gosto de pescar com essa isca e, mais uma vez, aí tá sendo bem da hora aí a pescaria aqui do robalo riscado no dia parcialmente nublado. Então, eu queria falar pra vocês, assim... No video passado, eu foquei no spot da truta steelhead única, né? Que é o horário que ela bate aí, dai 5 até as 9. Da manhã do dia nublado. Pra mim, sempre foi melhor pegar aquele peixe, né? Naquele dia. Infelizmente, não pegamos no video, mas não era a intenção, né? De pegar. Até porque... Não que não era a intenção de pegar. Até poderia ser que ela batesse na isca, né? Mas o foco do video é mostrar o spot aí que vocês podem estar pescando aqui na Califórnia. Pra ter uma boa produtividade aí de captura de peixe e, né? Fazer uma graninha aí, pagar as diárias certinho, né? E não ficar aqui e... Acontecer de não pegar nada, né? Então, eu sempre joguei lá naquele spot que eu mostrei lá pra vocês. Sempre pra mim foi bom a pescaria lá. Que era aqui, né? Pra pegar a truta steelhead, principalmente, né? A única. Ela, pra mim, sempre bateu nesse lugarzinho. E, no dia parcialmente nublado, pra mim foi melhor a captura do robalo riscado único. E o spotzinho que ele bate é um pouco mais pra esquerda, né? É entre essas torres eólicas ali, ó. Na torre do meio, mais ou menos, ali. Você joga lá. Pra tentar capturar ou roubar o riscado único. Então, eu, no dia parcialmente nublado, jogo um pouquinho mais pra esquerda. Se vocês quiserem continuar, no dia parcialmente nublado, tentando pegar a truta steelhead única. Pode continuar jogando naquele mesmo spot que a gente tava jogando lá no vídeo passado, né? Que é bem possível também. É o horário dela pra pegar ela das 5 às 9 da manhã. Então, pode ser que vocês consigam capturar o peixe, né? Mas, pra mim, sempre foi melhor pegar o robalo riscado no dia parcialmente nublado. Até por isso que eu jogo mais pra cá, né? Nesse clima. E foi mais fácil de eu pegar a truta steelhead no dia nublado. Por isso que eu jogo lá um pouquinho mais pra direita. Então, aí fica a critério de vocês. Nos dois climas, é possível vocês pegarem os dois tipos de peixe aqui, né? Nesse lugarzinho. Então, pra mim, sempre foi muito boa, né? As pescarias aqui na Califórnia, quando eu pesco aqui. E não tive problema, assim, de ficar aqui e não pegar nada. Então, a crankbait, vocês estão vendo, né? O trabalho dela é bem na manhinha, né? Não tem muita ação, né? Com a isca, vocês tem que trabalhar ela bem devagar mesmo. Porque ela mesmo parada, se vocês notarem, quando ela sobe na superfície, ela ainda fica dando umas tremidinhas, né? Ela ainda fica trabalhando. Então, ela, mesmo você recolhendo, que ela vai descer até o fundo, ela tá trabalhando e mesmo quando você para, que ela vai subir, também ela está trabalhando, né? Então, ela sempre tá na atividade ali, chamando o peixe pra vir morder ela. Mas ela é mais lenta, né? Tem que trabalhar na manhinha aí pra conseguir ter uma produtividade boa com essa crankbait aqui. Pra mim, foi muito boa, né? A pescaria com ela. E aconselho, né? Vocês trazerem ela pra pegar esses dois peixinhos aqui na... Na Califórnia. Eu vou pescar aqui mais um pouquinho só com ela. Daí eu vou mudar pra... Pra isca de superfície, né? Pra vocês verem que também, agora tá pegando muito bem, né? Com aquela isca. E vocês podem tentar, né? Capturar os peixes com a... Com as iscas de superfície também. Não necessariamente com a crankbait. Vamos ver se a gente consegue capturar aqui mais um... Um peixinho. Mesmo com o gráfico... Agora, na parte da manhã, ele é um pouco mais... Perdi a fisgada. A partir da manhã, ele é um pouco mais lento, né? A captura dos peixes. Até pelo gráfico lá. Ele começa a melhorar a partir das 6 e meia, 7 horas. E começa a ficar no horário de pico, né? Na parte da manhã. E a parte da tarde é melhor, né? O pico. Mas a parte da tarde eu vou dar uma outra sugestão aí. Pra vocês pescarem, né? Aqui na Califórnia. É só uma sugestão, né? Não necessariamente... Vocês podem seguir, né? O que eu tô fazendo. Mas pra mim, eu sempre pesco assim. E eu não tive problema, assim, com... Com... Não pegar, né? Peixe. Pegamos... Dez da boca pequena aqui. Vou jogar aqui mais uma vez com essa aqui. Eu vou mudar pra de superfície. Até porque eu vou... Vou dar uma acelerada. Mas agora são 6 horas. Até umas 9 horas. Aí é bem possível que vocês consigam fazer aí uns... 80, 100 quilos de peixe, né? Na parte da manhã. É só ter paciência, né? Pescar com calma aqui, que... Que certamente vai... Vai ser bem produtivo aqui a tua pescaria. Mais um peixinho. Então essa crankbait aqui, pessoal. É muito boa pra pegar aqui na Califórnia. É muito da hora. É uma isca excelente pra pegar esses dois peixinhos aqui. Tanto o robalo riscado, quanto a truta Steelhead. Aí mais um robalo. Então como eu falei, né? Vocês podem até jogar um pouquinho mais pra direita aqui. Joga mais ou menos na direção do sol ali. Pode ser. E... Tenta pegar se quiserem, né? Eu vou jogar aqui uma vez. E tenta pegar se quiser aqui a... A truta Steelhead. Então vocês tem esses dois lugarzinhos pra estar jogando aqui no dia parcialmente nublado, né? Que é bem possível. Não só no dia parcialmente nublado. No dia nublado também vocês podem trabalhar nesses dois locais. Local de pesca. Ó, vocês viram que já bateu mais um peixinho aqui. Então pessoal, aqui é bem da hora, nesse lugarzinho de pescar. Eu... Aquele outro spot das pedras lá, eu confesso que eu não gosto de ficar lá, né? Mas aqui, pra mim tem sido muito bom aqui a pescaria desse peixe aqui. Vou recolher aqui. Daí eu vou mudar um pouco da isca. Vou colocar uma isca de superfície. Só pra gente... Tá aí a truta Steelhead. Então vocês tem esses dois lugarzinhos pra jogar. Um pouco mais pra cá eu roubá-lo, né? E um pouco mais pra cá a truta Steelhead. Vamos colocar uma isca de superfície, né? Só pra confirmar, né? Que ela tá pegando bem. Agora já começa a melhorar lá o gráfico. É... Deixa eu ver o que que tá nessa vara aqui. Tá aquela lá. Vai com aquela lá mesmo, então. É, aquela lá eu acho que é assim. E vamos jogar lá e vamos tentar pegar um peixinho aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver se bate um peixe lá. Daí eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Eu não quero que demore muito o vídeo, né? Ah, mas não assim. Eu tenho que abaixar o negócio aqui e ainda deu certo. Então as isca de superfície, essas Puppers aqui, vocês podem trabalhar com uns três modelos de Puppers, né? Pode ser que vocês peguem. Tá aí, é mais uma trutinha. Vou jogar um pouquinho mais pra esquerda aqui pra tentar pegar ou roubar o riscado. Vocês vão ver que pega bem, né? Pega bem aqui na Califórnia. Aí, se vocês quiserem testar também, eu vou mostrar aqui uma outra isca que vocês podem estar tentando pegar ou roubar o riscado, né? Inclusive, até o roubar o riscado único, ele bate também na mesma isca. Só vou terminar de recolher aqui, jogar umas duas vezes, mais umas duas vezes, essa Puppers aqui, só pra gente tentar pegar pelo menos mais um peixe aqui com ela. Aqui vocês podem trazer ela até pertinho aqui, trabalhando, porque vem um robalo pegar pertinho aqui, então vocês podem, olha lá ele. Então ele vem pegar pertinho, acho que é até uma Steelhead, eu acho. Truta Steelhead, pode trazer até pertinho aqui, que é bem provável que ainda pode ser que ela venha morder a isca, né? Então é isso, pessoal, vamos tentar jogar mais uma vez aqui, daí eu vou mostrar outra isca e vou mudar pro período da tarde. Pra eu mostrar pra vocês o que eu faço, né, no período da tarde. Ó, mais um peixinho, ó. Peguei, pegou ou não pegou? Tá louco. E olha, é um peixe bom, hein, cara, não sei o que ele deu lá, que ele é um rei salmão, acho. Ele deu umas tremidas na linha lá, que ficou bem louco. Tá aí, pega o rei salmão também, né? Então, pessoal, vocês podem trabalhar também com essa colher amarela aqui, ó. Vou mostrar aqui também, pode ser que vocês peguem bastante e... O robalo riscado com ela, e inclusive o robalo único, né? Tanto a vermelha quanto a amarela pega. Vocês podem... A 42 gramas vão usar o 4 barra 0. Aí vocês vão jogar lá, mesmo esquema. E daí, né, essa... Essa colher, vocês têm duas maneiras pra trabalhar ela, né? Vocês podem trabalhar no stop and go, na velocidade de 3. Na manhinha, né? Pode vir recolhendo de boa aqui, ó. E deixar o tempo do peixe mesmo morder a isca. Não tem problema. As pulper tá melhor de pescar, ela tá tendo uma produção melhor, né? Até mesmo pela novidade, né? Batei um peixe lá, eu perdi a fisgata. Agora deu. Até mesmo pela novidade, né? Da pesca de superfície. Ela tá melhor de... Tá mais constante, né? As mordidas dos peixes. Então, fica aí a critério de vocês, aí a... A tentativa, né? De capturar os peixes. Mas essas dicas aí que eu dou, né? De... De isca pra vocês, e de lugar pra poder tá pescando esses peixes. Tá aí a Trutus to Head troféu. Bom peixe, né? Bom, pessoal. Então, 69 esquilos de peixe. 6 horas e 37 da manhã. Vocês viram que foi bem, bem bom, né? A captura de peixe. Provavelmente, se eu continuar pescando aqui, vai... Continuar sendo bom ainda, porque eu tô no horário de pico bom. Então, vocês têm aí até as 9, 10 horas pra pescar aqui nesse período. Vão pegar com certeza mais de 100 quilos de peixe aqui nesse período aqui do dia parcialmente nublado. No período da tarde, pessoal. Eu começo a pescar aqui a partir das 4 horas da tarde. Já começa um horário de pico bom aqui, ó. Até porque eu já vou ter 100 quilos de peixe, então não precisa eu continuar pescando aqui num período que é menos bom, né? Pra poder pescar. Eu já jogo aqui pra 4 horas da tarde. E pesco aqui até as 5 horas da tarde. Nesse mesmo lugarzinho aqui. Aí pego mais alguns peixinhos aqui. E a partir das 5 horas da tarde. Aí eu vou jogar aqui, ó. Venho na aldeia de Castor. Venho nesse outro ponto de pesca aqui. Aí vocês... Virando um pouquinho mais pra esquerda. Vocês estão vendo que tem ali uma moitinha ali no meio do lago. Aí ali a gente vai trabalhar com essa... Com esse equipamento aqui, ó. E eu uso a Brutus 360, né? Eu uso esse molinetinho aqui da... Da Hot Swarm 6000. Aí fica a critério, né? Vocês... Se tiverem um... Um melhor, né? Pra pôr aqui. Até eu acho que eu vou colocar um melhor aqui. Porque se bater uma... Uma... Uma carpa grande ali, eu não vou... Eu não vou perder. Eu não vou perder, não. Eu não vou perder, mas eu vou... Acaba demorando pra tirar ela. Então eu vou colocar essa aqui, ó. Só pra garantir, né? A puxada aqui do peixe. E o seguinte. Então aqui, ó. No inventário, vocês estão vendo aqui. A vara, a molinete. Eu tô usando uma linha de multifilamento 0,28mm. Um anzol 6,0. 1,20m de altura de boia. E tô usando milho. Vocês podem também estar usando a ervilha. Também a mesma... A mesma isca. Talvez pra uns a ervilha melhor, né? Pra mim... O milho sempre foi bom, né? Eu sempre só usei milho. Mas aqui bate o bagre também, né? Aquele bagre pequeno lá. O bagre branco. Pode ser que ele... Pegue ali na isca também. Então, pessoal. Das 4 às 5, eu continuo pescando lá naquele lugarzinho. Tentando pegar o robalo ou a truta e o red. E a partir das 5 horas, eu venho nesse lugarzinho aqui. Pegar as carpas, então. Vamos colocar aqui a vara da carpa, né? E eu vou jogar lá na... Onde eu sempre joguei lá pra pegar carpas. Que ainda tá pegando, né? Inclusive a carpa única. Mas a partir das 17 horas. Vou mudar aqui pra 17 horas, né? Na verdade eu mudaria pra 16. Continuaria pescando lá até as 17. E às 17 eu venho pescar nesse lugarzinho aqui. E daí eu fico aqui até... Até as 20 horas. Até encher meu saco de peixe. Então, aqui é bem provável que vai encher o saco de peixe rapidinho, né? Até porque consegue pegar... Consegue pegar bastante carpa aqui nesse período, né? 40 metros. Eu sempre deixo aí 39, 38 metros. E espero o peixe morder ali, então. Então vou esperar aqui. Morder uma carpa aí pra fechar, né? O vídeo. E mostrar pra vocês, então, o esquema aqui da carpa. Tem um peixinho na linha ali. Vamos ver que peixe que é, né? Esperar ele. Ele puxar. E é dessa maneira, então, que eu pesco nos dias parcialmente inublado aqui na Califórnia. Então, nunca tive o problema de não pegar peixe. Sempre peguei peixe. Mas nesse esquema aqui. Eu até esqueci, né? Eu vou pegando esse peixe aqui e vou mostrar lá o spot do robalo, né? Riscado num outro ponto de pesca. Pra quem quiser tentar pegar, né? Mas... Aí fica opcional. Vamos ver se puxa aqui, ó. O peixinho. Na boia é um pouco mais de paciência, né? Tem que esperar mesmo o peixe morder ali e puxar. Não tem muito o que fazer, né? Tem que... Só jogar lá e aguardar. Mas a partir das 17 horas, ela já começa a bater, né? Bem na isca. Então, com certeza, aí, até... E daí começa a aumentar também o horário do pico, né? Do gráfico lá. E com certeza aí até umas 18, 19, 20 horas aí, consegue encher o saco de peixe tranquilamente. Vamos, filhinha. Vamos rapidinho ali e já vai puxar. Vamos ver se agora vai. Bateu, mordeu. Vamos puxar aqui a carpinha. Vai pegar comum, vai pegar bastante troféu também. Que pega bastante esse horário, né? A linha se rompeu, se perdeu, se funciona o trabalho. Mas por que que rompeu? Eu que fiz o que aqui, será? Cara, fiz alguma banhanada aqui, cara. Vou jogar lá de novo, então. Ver o que que aconteceu aqui. Se eu tenho outra boia. E essa aqui, não sei se vai ir até lá. Ela tem aqui, ó. Cara, por que que rompeu a linha? Entendi agora, cara. Será que tensionou demais lá e eu não vi? Tava olhando pro lado aqui e acabei num... Sacanagem, cara. Por meio. Cara, não era pra ter reabentado a linha. Vou jogar lá de novo. Deixa eu diminuir aqui a opção. 40 metros, 39 metros. Esperar outro peixe morder. Depois eu vou ter que assistir de novo o vídeo pra saber o que que eu fiz lá. Porque eu não... Sinceramente, eu não vi ali o que que... O que que aconteceu que... Que rompeu a linha. Eu não vi ficar vermelho a minha... Barra de tensão ali. Já tava de boa. Vamos ver se morde outro peixe aqui, então. Cara, sacanagem, cara. Perdi a minha boinha. Não sei o que que aconteceu lá que rompeu a linha, cara. Se o peixe tivesse escapado, né? Beleza, mas não rompeu a linha. E a carpa é um peixe que não tem dente, né? Pra morder a linha, é pra... Sei lá. E aí, guria? Vai morder aí ou não vai? Vai morder aí. Vamos ver se vai puxar. Se a boinha for muito para o lado, é interessante recolher e jogar de novo mais para a esquerda, não deixar ela se distanciar muito do ponto de captura do peixe. E aí, agora vai, né? A carpa é gostosa de pescar ela, mas ela tem esse problema, né? Ela fica uma mandinha ali, às vezes morde, às vezes não morde. Tem que ter uma certa paciência aí para pescar carpa. Mas assim na vida real, né? É assim também, né? Então o jogo está simulando bem o que é a pesca de carpa. Bom, lá a boia começou a ficar distante já, pessoal. Vamos ver se... Tem um peixe lá, vamos ver se ele vai bater na isca. Ah, vem o mosquitinho ali, sai fora. Sai fora. Sai fora, cara. Bom, agora começou a ficar distante lá do ponto, pessoal. Apesar que o peixe estava lá, né? Mas eu já gosto de deixar a boinha mais para a esquerda. A possibilidade de pegar é melhor, né? Então não custa puxar de novo aí. E jogar aqui um pouco mais para a esquerda. E jogar lá, esperar o peixe morder. Tem um peixe na linha lá, vamos ver se ele vai puxar. Queria pegar pelo menos uma carpa aqui para eu mostrar para vocês. E daí só vou mostrar o outro spot lá do robalo riscado, né? Para quem tiver interesse de pescar lá. É bem possível também, né? A captura do peixe lá no outro spot. Apesar de eu não gostar de pescar lá, né? Mas... Bateu, puxou. Será que é grande, pequena? Será que é um... Será que é uma carpa? Ou será que é um... Um bagre? Então, pelo jeito, é uma carpa, pessoal. Vou puxar ela aqui. Quero mostrar outro spot lá para vocês. Aquela outra que nós perdemos era maior do que essa, com certeza. Então... Está aí a carpinha. Aquele ali é o spot da carpa. Gosto de ficar ali pescando a carpa, né? Essa aqui é pequenote. Aquela outra, provavelmente, era bem maior do que essa. Eu sempre gosto de ficar pescando aqui nesse lugarzinho até fechar o saco de peixe, né? Porque as carpas até são grandinhas, né? Então... É... E é possível, né? Pegar carpa única também, né? Nesse período aqui. Então... Fica a sugestão aí para vocês. Aqui, pessoal, nesse lugarzinho, é possível vocês também tentarem pescar a truta... A truta, não. Roubar o riscado, jogando de frente as pedras aqui, ó. Então, vocês tentando jogar aqui, ó. De frente, com qualquer isca daquelas que a gente usou lá. Ó, eu tirei lá a outra. Eu vou jogar uma vez com essa aqui, só para mostrar os lugares, né? Não necessariamente... Não sei se vai pegar, mas só para mostrar. Mas... É... Jogando nessa região aqui, toda essa região aqui, pode ser que vocês peguem o roubalo riscado, né? Principalmente, até mesmo o roubalo riscado único, né? Pode ser que ele saia, né? Nesse... Nesse lugar. No vídeo passado, nós vimos que o spotzinho da Sprut Steelhead é... É pra cá, né? Então, aqui pode ser que vocês peguem, então, roubalo... O roubalo riscado, né? Na... Na... Na isca artificial aqui, nesse lugarzinho também. Vamos jogar uma vez aqui, não sei se vai pegar alguma coisa, né? Mas só para mostrar para vocês aqui, um lugarzinho, então, que vocês jogam. Então, toda essa região aí, vocês podem estar tentando pegar o peixe. Tirando o artificial, é possível vocês também pegarem o roubalo riscado aqui na boia. Daí, eu vou mostrar aqui para vocês também, como que vocês podem pescar ele na boia, aqui nesse lugarzinho. Eu acho até que na boia é melhor de pescar aqui, o roubalo riscado, nesse lugar aqui. Mas... Mas eu não tenho o hábito, né? Como eu falei, nesse lugarzinho, quase eu não venho pescar, quase nunca, né? Porque eu não... Eu pesquei aqui, não gostei de pescar, achei que não foi... Boas minhas pescarias aqui nesse lugarzinho. Então, por isso que eu sempre pesco lá naquele outro spot, lá que eu mostrei para vocês. Então, aqui você pode tentar bater a isca artificial, né? A de... Superfície também, né? Tentar pegar o peixe. Mas eu não vou, né? Eu não vou perder tempo aqui mais. E vou mostrar, então, para vocês, quem quiser pegar aqui o roubalo riscado na boia. Pode deixar aqui 1,20 até 1,40 aqui, ó. Pode ser que vocês peguem o peixe, né? Pode deixar o anzol número 6 mesmo. E ali vocês podem trabalhar com esses cortes de peixe grandes aqui, ó. Aí o seguinte. Aí nessa região aqui, ó. Vocês vão poder jogar aí a... Ah, você pode jogar aqui, ó. 24 metros, 25 metros. Nessa região toda aqui, você pode tentar pegar... Pegar o peixe. Eu vou jogar aqui, mas eu não vou esperar o peixe morder, pessoal. Só vou jogar ali para mostrar para vocês. Até porque o vídeo já está longo, né? Não era essa a intenção, né? De deixar o vídeo longo. Mas vocês podem trabalhar aí com 25, 24, 26, por ali. O peixe está nessa região aí. Então, a altura da boia é essa. A isca é essa. Só deixar ali, esperar o peixe morder, né? E tentar, quem sabe, capturar o robalo em escado único também nessa região aqui. Beleza, pessoal? Eu acredito que vai demorar um pouquinho para bater, né? Eu acho que eu vou fechar o vídeo por aqui mesmo. Eu espero que tenha ajudado, então, no dia parcial metrinho do lago, né? Para quem está passando pela Califórnia. Repito, né? Ou eu pesco as carpas lá, até para dar uma diferenciada. Mas se vocês quiserem continuar pegando o robalo em escado também, vai ser muito boa, né? Até por conta do gráfico do jogo, está bem bom, né? Então, vocês podem continuar pescando lá sem problema nenhum, que vai conseguir pegar bastante peixe. Então, é isso. O peixe vai demorar um pouquinho mais para morder aqui. Eu não vou ficar aguardando, até porque a boia é mais demorada mesmo. E vou... Então, dá para encerrado esse videozinho. Então, espero que eu tenha ajudado alguém. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou deixar um abraço a todos aí, que tiverem a paciência de assistir esses vídeos. Para quem conseguiu pegar alguma informação, alguma dica, hein? E vamos atrás de mais, então, que tem muita coisa aí no Fishing Planet para a gente passar de informações para vocês. Valeu? Um abraço a todos, então, e até mais.